Música Porque afinal de contas, nós vivemos num capitalismo e Deus sabe disso Deus sabe tanto disso, que Ele sabe que não existe dinheiro no mundo para dar o mesmo padrão de vida a todo mundo Isso é uma ilusão do diabo Colocou esse sonho de igualdade, de diminuição de abismos sociais, tudo é diabólico Porque Deus é prático Ele sabe como o capitalismo funciona Não há nem bens terrestres, nem matéria-prima, nem recursos naturais E nem meios pecuniários e econômicos de socializar-se o padrão médio americano e europeu por toda a terra Deus sabe disso Deus é Bilderberg Deus sabe disso Então, o que é que Ele faz numa hora dessas? Se não dá Ele antecipa o processo de separação da grana Antes de começar o processo de separar o joio do trigo Quem é joio do trigo, a gente se segura Mas o dinheiro dele, ele começa Ele está usando essa nova revelação Foi um grande novo momento da história Você sabe que na história, desde Jesus para cá, nós tivemos alguns grandes momentos O primeiro grande momento foi o nascimento de Jesus, né? É O segundo grande momento depois do nascimento de Jesus Foi Foi o nascimento de Constantino E o Deus Constantino foi pós-Jesus O que João Batista foi para Jesus antes João Batista, Constantino foi para Jesus depois Sabe? Porque João Batista preparou o caminho e Constantino ferrou o caminho Então assim, essa coisa maravilhosa Uma estrada de inferno A história, aquela estrada Pavimentou tudo com grana Foi ali que começou A fonte de grana viva Jorrando de Constantinopla Rolando de lá e foi rolando pelo mundo inteiro Fechando tudo Aí surgiu o Martinho Lutero Um grande momento, assim Um momento divino Aí ele disse Quero propor uma coisa Tá tudo errado, vamos fazer uma dieta Dieta, vamos Tem que emagrecer Tem muito santo, tira tudo Foi tirando Foi tirando Foi fazendo dieta, dieta, dieta E deu limpeza no pessoal Lipo, lipoaspiração Deu limpeza no departamento pessoal Com aquela cirurgia bariátrica Protestante com lipo E algumas plásticas Abdominoplastia É, mas ficou No mais, ficou tudo igual Pastor ordenado Não é padre Não é padre Não confunda Pastor ordenado Não é padre Mas quem batiza é ele Quem dá ceia é ele Quem faz funeral é ele Tudo igual Quem autoriza Nascer e morrer é ele Quem faz entrar no reino de Deus É ele Mas ele não é padre Ele é só um cara Que estudou no seminário de Deus E aprendeu E recebeu autorização legítima Pra praticar esses ritos Mas não é padre Ele é protestante É diferente Ele fez dieta Você pode ser a ver Que teria muito mais coisa Na vestimenta dele Os aparatos dele Aquele monte de cruz Aquele monte de aguinha Aquele monte de não sei o que Ele fez dieta Tá simplificado A importância Extraordinária Também De Lutero É que ele foi uma espécie De Pierre Ducan Do cristianismo Ele propôs uma dieta brava É né Fizeram uma dieta E aí de lá pra cá A gente veio evoluindo E crescendo Aí foi tirando Aí chegou um tempo Que o povo da dieta O povo tinha feito Muita dieta Comido muita carne Muita carnalidade Eles tinham antes Comido muita carne Depois de Lutero Eles ficaram assim Só comendo vegetal quase Eles ficaram puritanos Lembra daquele tempo? Que eles não queriam comer Nenhuma carne Porque o Lutero Comia carne Ah o Lutero Comia carne Comia Mas o nosso amigo Calvino Que foi quem estruturou Quem sistematizou A dieta Que é o Pierre Ducan Mesmo Do protestantismo Não é o Calvino Fez a dieta Ficar bem restritiva Aí o povo foi ficando Magrinho 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 Até que eles tiveram Um encontro Com um pessoal Chamado Pentecostal Foi um outro advento Surgiu aquele povo Que comia Um povo que queria É guloso Sabe Que nada Vamos lá Vamos lá E vamos E fez guarda E queremos Banquetes Foi a era dos banquetes Manjares Não lembra da era Dos manjares Tom Manjares Quantos manjares Eu já comi Toda vez que me chamavam Para vir na presença De Deus É venha para o manjar Venha para o banquete Olha era proibido Dançar naquele tempo Mas toda reunião Com Deus Era um banquete Lembra? Então foi crescendo Assim Até que chegamos Nessa época Maravilhosa Incomparável Em que O Senhor Levantou Kenneth Reagan E todos os demais Que vieram com ele E foi quando a revelação Se tornou finalizada Foi o final É Porque agora O que aconteceu? Deus encontrou O seu termo de equilíbrio Na grana Deus encontrou Ele entrou Num processo de harmonia Sabe? Nem tanto a Jesus Nem tanto a Constantino Sabe? Nem tanto a Calvino Nem tanto a Lutero Não a Fome Não serviam comida Ficava só o povo Com fome Com fome Com fome Esperando manjar Que não chegava nunca Nem tanto Kenneth Reagan Que criou também Uma concentração Totalmente Absoluta No interesse Do sucesso imediato O que pra mim É extremamente importante Porque ter filhos Sem representatividade Me ajuda muito pouco Na Terra Então é importante Ter isso Mas não precisa exagerar tanto Porque eu ainda Sou suficientemente Deus Pra fazer um favorzinho Aqui e outro ali Pra gente pobre Que ali eu vou Então eles ficam também Não dando nenhuma liberdade Pra mim Às vezes Pra eu como Deus Poder dar uma esmola Isso é que me deixa Meio triste Desse pessoal Eles estão me forçando A só trabalhar Por interesse Não me dão nem a liberdade De ser meu Tão rico De vez em quando Fazer uma bondade Sem nada Sem troca Sem dízimo Sem oferta Sem frequência Sem nada Mas eles não querem Nem isso Então eu estou assim Muito preso Muito preso Eles só querem de mil Que eles podem comprar de mim É E eu sou ainda Como Deus Totalmente dependente deles Se eles não se levantarem Pra pregar O mundo está perdido O que eu posso fazer? Dependo deles Se não baterem palmas Pra mim Ninguém ouve Se eles não exaltarem Meu nome com palmas Ninguém vai saber Que eu sou o máximo Então eu preciso deles Deles Eu preciso deles Porque se eles não falarem Meu respeito Eu fico esquecido na terra Então sem eles Eu não sou nada Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto